Pilotada, olha a novidade que saiu minutos atrás, espero que vocês estejam com o exame médico em dia, coração ok, segura aí, vamos assistir esse teaser, essa novidade aí da Codemaster, vambora. Aumenta o som, hein? Arrepia, cara, olha aí, irmão. E aí, galera, Volvo A1 2017 chegando, faça a história, dia 25 de agosto, já tá com venda liberada e vambora, vamos falar sobre esse trailer, essa novidade, esse teaser, chame do jeito que vocês quiserem. Galerinha, que bem escolhido, que novidade boa pra nós amantes do automobilismo, né? Três carros de outro planeta, três carros lendários, três carros que fizeram muita história, que estavam anos luz na frente dos outros carros da época, né? Vamos falar do primeiro do carro do chefe, tá? A Ferrari MP4, né? O primeiro campeonato do Senna, 88, né? Recém-Ronda, chegada na McLaren, né? O carrinho que dominou tudo, né? Que teve o Prost como seu rival, né? Acho que o melhor, cara, a época de ouro, a época de ouro da Fórmula 1 foi até ali, sabe? Até essa McLaren, tudo era liberado, as brigas eram liberadas. Quantos problemas tiveram entre o Senna e o Prost, cara? O que foi o campeonato de 89, aquele narigudo lá com as regras embaixo do braço, tirando o campeonato do Senna e o Senna dando troco em 90, tá? Cara, fantástico! Eu sempre digo assim, a Lotus 98T foi o carro que revelou o Senna. Eu lembro do Senna, eu não lembro do Senna com vermelho e branco, eu lembro do Senna de preto e dourado, sabe? O carro da Lotus. Mas esse carro, ele é considerado, acima de todos os carros, o famoso carro do chefe, né? Porque foi o carro que firmou ele como lenda, como mito que estava chegando para ganhar todas, né? Um cara firmado, já não era mais uma novidade. Então esse é o famoso carro do chefe que eu não tive a oportunidade ainda de pilotar virtualmente, tá? Segundo carro, Williams FW 14B. Vamos já fazer uma ligação da McLaren para ele? Por que 14B? Porque 14A já foi um baita carro de 91, mas o Senna com muito esforço não deixou o Williams levar, tá? Aí os caras vieram e apelaram para a FW 14B, tá? Carro famoso aí da dupla do Nádio Manso e o Ricardo Patreza, onde o Nádio Manso foi campeão. Galera, esse carro, na minha opinião, foi o carro assim que realmente estava anos luz na frente de qualquer outro da época. Esse carro ali chegou com suspensão ativa, ABS, controle de tração e acho que marcha semi-automático, se eu não me engano. Cara, o carrinho era outro carro. O Senna falava assim que o carro deles era um carro de outro mundo. Não dava para competir, né? Foi até essa vitrine que fez o Senna ir para a Williams, já quando a Williams já não era mais a mesma Williams, né? Mas foi esse carro que foi a vitrine para o Senna pensar em ir para lá, né? Tirando as brigas com o Ron Dennis também. Mas, galera, esse carro era um carro fantástico. Quem não lembra das imagens desse carro regulando a suspensão nos boxes? O carro subia e descia como se tivesse uma suspensão a ar, né? E o Nádio Manso, seu baita piloto, né? Conseguiu seu campeonato, seu único campeonato, né? Galera, agora a gente pula para a F2002, né? A Ferrari F2002. Ah, lembrando, a McLaren, a MP4 tinha motor V6 turbo, tá? A Williams FW14B tinha motor V10, que eu acho importante a gente ver essas motorizações. E a Ferrari também tinha motor V10. Ferrari essa que há pouco tempo ainda tinha vários recordes das pistas, tá? Galera, eu vou falar primeiro do carro, tá? E o que esse carro fez com a Fórmula 1, que não foi bom, tá? Vamos lá, carro Ferrari F2002. Carro perfeito, época de hegemonia até sem graça, né? Os caras ganhavam tudo. Teve o Barrichello, um puta piloto em potencial, aonde serviu de garçom para o Schumacher. Aonde o Barrichello deu ao Schumacher, cara, os campeonatos mais fáceis que o Schumacher poderia ganhar. Na minha opinião, o Schumacher é um tetracampeão, né? Ele, claro, ele é penta, ele é sete vezes campeão, mas, na verdade, teve campeonatos fáceis com essa Ferrari, principalmente com a ajuda do Barrichello, não desmerecendo o baita piloto que o Schumacher é. Então, para nós, foi uma coisa muito frustrante, tá? Barrichello servindo de garçom, né? Conseguiu dois vistas de campeonatos, a hegemonia foi muito grande. Então, assim, a Fórmula 1 perdeu a graça nessa época, principalmente nós brasileiros. A gente vendo um piloto em potencial não fazendo nada e não podendo fazer nada, né? Hoje sim, hoje não, vocês lembram muito bem dessa época. E a corrida extremamente sem graça, os caras davam volta em geral, graças à qualidade da Ferrari. Então, é um carro, assim, que, né, para mim é irrelevante, mas o carro em si, né, foi um baita carro. Galera, três carrinhos shows para a gente treinar, brincar. O que o teaser, o que esse trailer mostrou para a gente? A parte gráfica da Codemaster é excelente, né? Mas mesmo assim, eles mostraram difusor, toda a parte de, né, de aerodinâmica, dizendo, mostrando que estão tentando trazer o mais perto do visual original, mas o som me chamou muito a atenção. Principalmente na última parte, as mudanças do som de cada carro. E isso, eu acho que é um calcanhar de Aquiles para a Codemaster. Um jogo especialista em Fórmula 1, tinha que melhorar a parte de som de cada carro. E eu acho que eles, pelo menos nesse trailer, eles estão mostrando que estão trazendo algo melhor, tá? Então, cara, show de bola. Galera, outra coisa. Eu queria aproveitar esse vídeo emocionante aí que eu estou trazendo para vocês, em primeira mão, há poucos minutos que saiu esse trailer oficial, para vocês escreverem aqui embaixo, a Codemaster está de olho nos meus vídeos, já comuniquei eles por e-mail, já teve conversas por e-mail. Então, eu espero que vocês aqui embaixo escrevam o que está voltando para a Codemaster, para a Fórmula 1 2016 e a próxima Fórmula 1 2017, melhorar para nós jogadores. Sabendo que a Fórmula 1 não é um jogo simulador, nem quer o público simulador, é um jogo direcionado a um jogo arcade, ao público arcade, tá? Não desmerecendo o jogo. É o jogo que tem maior interação piloto-engenheiro, piloto-box, tá? Planejamento de corrida. Não tem jogo igual. Não tem. A quantidade de pneu, você poder falar com o teu engenheiro, você poder mudar o planejamento no meio da corrida, a entrada no box, safety car, você aquecer os teus pneus e freios antes do... Quer dizer, é excelente, cara, mas não é um jogo simulador. Eu quero saber assim, por exemplo, meu reclame, force feedback. Por favor, melhore o force feedback. Foi o único jogo onde eu não consegui ser mais rápido do que na época que eu andava de controle. A maioria dos recordes mundiais são feitos em controles. O cara de controle anda muito mais do que a galera de volante. Por favor, melhore o force feedback desse jogo. Outra coisa, os bugs, galera. Eu tive muito problema no lançamento de 2016 com a atualização NVIDIA e jogo. NVIDIA atualizava, travava o jogo. O jogo demorava pra atualizar, depois já vinha outra atualização de NVIDIA. Não sei se era problema da placa ou problema da atualização do jogo, mas teve muito bug e até me broxou de fazer a carreira. Eu parei de fazer a carreira porque eu fazia a qualificação, eu jogava, no outro dia eu ia lá, travava, não funcionava, eu não conseguia terminar o meu jogo. Então, galera, eu tô ansioso por esse jogo, eu sou fã de Fórmula 1, foi Fórmula 1 que me trouxe pro automobilismo, desde pequeno assistindo as vitórias do Senna com meu pai. Então, assim, eu sou amante, eu sou apaixonado pela Fórmula 1, apaixonado pelo automobilismo e eu tô torcendo pra esse jogo vir 10, vir completo. Então, galera, não esqueça de escrever aqui embaixo o que vocês acham, o que tem que melhorar pra gente poder dar uma contribuição aí pra Coldmaster. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rafa B vai ficando por aqui. aquele abraço, deixa o like, compartilha, fiquem com Deus e fui!